é galera bom dia que é o manual do meu meu focos falar rapidinho sobre o óleo que eu uso nele aqui é o seguinte galera no manual aqui do meu focos acho que maioria aí né cadê vamos ver aqui o manual né tá aqui óleo do motor recomendado do motor motocraft opa sae 5w30 lógico né todo mundo sabe que é o 530 e olha a transmissão automática tal é o mercom tal aqui não é isso aqui óleo de motor recomendado motocraft sae 5w30 vamos lá eu acho que alguns vão me esculhambar aqui nesse vídeo aqui é o seguinte galera eu tenho um carro turbinado o óleo que eu uso é o 1540 nesse turbo mas eu vou falar do do focos que eu tenho no foco automático vamos lá eu gosto de experimentar eu sei que o óleo que tem que ser usado é o que tá é o que consta no manual tal os engenheiros da empresa da montadora fabricar o carro tal 530 pronto eu ainda não usei o 530 nesse meu focos faz o que faz mais ou menos é um ano tô com ele mas eu sempre usei o óleo 1540 em outros carros meus é um óleo muito bom excelente lembrando que eu moro numa região quente eu moro aqui em natal no rio grande do norte muito quente então quer dizer eu também quando comprei esse meu esse meu focos mesmo jeito eu uso também se olha aqui esse óleo 15w40 nele uma região quente né o certo diz o manual é pra usar esse daqui que é o 530 tipo eu troquei recentemente olha o meu carro botei o 1540 e tá rodando de boca eu moro eu moro numa região quente se eu morasse na região muito fria um óleo muito viscoso muito grosso eu acho que faria até mal motor mas eu moro numa região quente tô rodando um carro de boa cara não tive nenhum problema nenhum não não tive nenhuma bronca rodando de boa e tipo façam o que eu digo não façam que eu faço não é isso 530 aí eu tô usando 1540 tô rodando de boa o carro né mas porque o pessoal diz não vamos usar o 530 como que o 530 é um óleo barato né caro que sua moleste não é isso o pessoal diz não mas tem que botar ele porque é pra proteger o motor do seu carro sim bota ele mas tem acontece muitas vezes que o carro da pessoa quebra quebra não desculpe que o carro da pessoa vai tá precisando da troca de óleo e naquele momento você não tem tanto dinheiro assim não e esse óleo 530 a gente sabe que ele não é um óleo barato não independente da marca ele não é barato não é só de 530 entendeu pessoal ele é barato não o que acontece ponto eu esses dias esse aqui 530 eu comprei num preço bacana porque eu consegui aqui na no meu estado aqui no Rio Grande do Norte Natal uma distribuidora de peças e produtos automotivos aí eu comprei barato eu comprei a a 23 reais esse óleo 530 23 reais mas o normal aí se for comprar na loja mesmo é o que é quase 40 reais um óleo desse aqui eu comprei a 23 consegui na distribuidora essas distribuidoras todas elas só vendem a pessoa jurídica resumindo quem tem cnpj quem tem firma aberta essa daí eu comprei ela vende para firma e para pessoa física foi por isso que eu consegui comprar aqui 530 no preço em conta a 23 reais quem sabe com óleo 530 é muito caro quase 40 reais por aí dependendo da marca minha amiga bater na no teto a o preço dele é isso pois bem tô usando o 1540 o recomendado do tal linha Ford Focus o meu é um 2012 é o 530 mas eu estou usando 1540 tá servindo muito bem mas a próxima troca de óleo quando for botar eu vou botar o 530 né consegui esse preço bacana na distribuidora vai ser voltar o 530 né isso tá aqui para mostrar a marca aqui para não dar bronca não é isso pronto eu vou trocar o próximo a minha próxima troca de óleo vai ser o vai ser o 530 e depois eu penso também assim depois que eu trocar botar esse óleo 530 a próxima troca de óleo que eu for fazer depois desse 530 depois que usar essa daqui com o tempo vou trocar óleo de novo eu não usarei mais esses carro com esses olhos para cá vou usar óleo de moto para motor de moto quem sabe que o óleo de moto é mais mais fino eu quer dizer não se pode colocar óleo de carro e moto mas o contrário pode óleo de moto pode sim botar em carro que é muito fino e esse que eu fazer faz experiência no meu carro como eu falei não façam façam que eu digo não faça o que eu faço entendeu 530 mas eu tô usando 540 quando chegar no tempo vou usar o 530 e depois desse 530 futuramente eu irei usar o óleo para moto no meu focus vai ficar muito bacana e aqui é os aditivos que eu coloco nele que acontece tem gente que usa só o aditivo motor tal tem gente que usa só a água desmineral purificada né isso tá aqui a água eu não eu uso os dois eu pego e misturo aqui não é não é água torneira viu gente é água até aqui a água purificada entendeu eu uso essa água aí pego o aditivo de arrefecimento misturo os dois para render aqui ó e coloco no carro nem uso só o aditivo nem só a água é é purificada não é água torneira é purificada gente né nem eu tenho só nenhum outro pego ambos misturo no fraço esse fraço aqui de garrafa garrafa petel misturo aqui e coloca no carro fica excelente o importante é você sempre usar alguma coisa ou usar um ou usar o outro como eu faço usar os dois não é isso essa mistura que eu faço agora usar só água não dá não gente só água vai detonar teu carro a tua bomba bomba d'água vai virar farinha vai esfarar lá todinha gente eu digo isso por experiência própria viu ela se a cabeçota bomba d'água lascar tudo aí então que aí então quer dizer ou um outro ou ambos misturados não é isso até aqui ó e o motor como eu falei né tá aqui o manual eu sei sim outra coisa que eu esqueci que eu quase esqueci de falar eu também eu também sou um pouquinho firmado com o manual porque esses manual pronto da linha Ford eu tenho um Ford Focus diz para que para não usar para em relação a meu carro automático né automático né em relação ao câmbio automático o manual da Ford Focus diz para não completar ou trocar o fluido de câmbio automático pois bem o antigo dono do meu carro seguiu a risca o manual nunca é completou e nem trocou o óleo de caixa de marcha de câmbio automático aí o carro tem o que tem uns oito anos de uso eu fui lá comprei o carro e comprei ele ele vendeu o carro na agência comprei o carro na agência o carro tá com o câmbio automático todo destruído o dono da loja da agência levou o carro lá na oficina pagou quase sete mil reais para fazer o serviço o mecânico disse ó o antigo dono nunca trocou o óleo desse desse câmbio automático nunca trocou nem completou por isso que ela acabou com o câmbio automático dele aqui pô seguindo o manual poxa entendeu eu não entendo isso aí não né segundo manual e deu nisso aí né tá aqui o manual cadê transmissão automática normalmente não é necessário trocar ou completar o nível do fluido dá para entender um negócio desse o cara fez isso aqui e acabou com o câmbio pois é galera pequeno vídeo aí viu valeu tchau tchau pronto pessoal em relação ao ao filtro eu uso eu uso esse daqui né acho bacana esse daqui o que tá usando lá no meu carro lá que eu tô usando nele lá eu até esqueci qual é na marca não lembro bem não mas o próximo vai ser esse aqui muito bom gostei muito pois é pessoal quem puder curtir aí o meu o vídeo o meu canal da likes compartilhar se inscrever agradeço bastante pessoal valeu abraço aí viu até mais até o próximo tchau tchau